Reinhard Kozelek, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Parte 1 sobre a relação entre passado e futuro na história moderna. Capítulo 3, Critérios Históricos do Conceito Moderno de Revolução. Poucas palavras foram tão largamente disseminadas e pertencem de maneira tão evidente ao vocabulário político moderno quanto o termo revolução. Trata-se de uma dessas expressões empregadas de maneira enfática, cujo campo semântico é tão amplo e de cuja imprecisão conceitual é tão grande que poderia ser definida como um clichê. No entanto, claro está que o conteúdo semântico de revolução não se reduz a seu emprego potencial como lugar comum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra civil, assim como a uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que atingem profundamente o nosso cotidiano. É evidente também que a ubiquidade do termo revolução como lugar comum está estreitamente ligada a seu sentido pontual bastante concreto. Uma alude ao outro e vice-versa. Nos estudos de caráter semântico que se seguem, proponho-me a elucidar essa relação. Primeiramente, é preciso reiterar que o uso e a extensão do termo são variáveis do ponto de vista linguístico. Quase todo jornal fala da segunda revolução industrial, ao passo que a historiografia ainda não chegou a um acordo quanto à determinação dos inícios, assim como das características específicas da primeira. A segunda revolução industrial não apenas livrou o trabalho humano do esforço físico, mas também transferiu processos intelectuais a máquinas capazes de trabalhar de forma autônoma. O conceito de segunda revolução industrial compreende a cibernética, a física atômica e a bioquímica. Tal revolução ultrapassou a primeira, por uma extensa margem, uma vez que ali se tratava ainda de aumentar a produtividade humana para além do limite das necessidades tradicionais, graças ao capital, à técnica e à divisão do trabalho. Nesse caso, critérios gerais de distinção não são suficientes. Da mesma forma, é possível ler notícias sobre os programas marxistas para uma revolução universal, formulados por Marx e Lenin e depois impressos por Mao Zedong na bandeira do Partido Comunista Chinês. Na década de 1960, fez parte da situação política interna da China o conceito de revolução cultural, conceito que tem por tarefa incutir na mentalidade chinesa o movimento revolucionário, imprimindo, por assim dizer, a revolução no próprio corpo das massas. Em todos os lugares, devem ser criadas ou utilizadas as condições prévias capazes de expandir a revolução proletária ao redor do globo. Emissários legais e ilegais dos comunistas encontram-se ocupados em muitos países do mundo, principalmente nos subdesenvolvidos, em realizar este programa. Como se sabe, na Ásia, este programa universal já foi articulado por meio da alternativa russo-chinesa. O conteúdo semântico do termo revolução não é unívoco. Ele varia desde sangrentos movimentos de deposição e ou golpes políticos e sociais, até inovações científicas decisivas, podendo significar tudo ao mesmo tempo ou apenas um desses sentidos exclusivamente. Assim, uma revolução tecnológica bem-sucedida pressupõe um mínimo de estabilidade, a qual, por sua vez, exclui uma revolução política e social, ainda que esta possa ser uma consequência posterior ou uma precondição. Nosso conceito de revolução pode ser, assim, definido de forma adequada e legítima, como um conceito geral que encontra pelo mundo todo as condições prévias para seu entendimento, mas cujo significado preciso sofre variações dramáticas de um país a outro, de uma situação política a outra. É quase como se no interior da palavra revolução habitasse uma força revolucionária capaz de fazer com que a expressão se dissemine continuamente e seja capaz de conter em si o mundo todo. Teríamos, dessa forma, o caso de uma espécie de arquissemema político que se reproduz continuamente em cada uma de suas ocorrências, da mesma forma como conduz obrigatoriamente a alteração da própria situação em que ocorre. O que, no mundo, não se deixa revolucionar? E o que, em nossa época, não está submetido a efeitos revolucionários? Essas indagações nos remetem a uma constatação que é parte integrante da modernidade. Se foi possível caracterizarmos a história moderna como uma era da revolução, a qual ainda não chegou ao fim, é porque a essas formulações subjaz uma determinada experiência imediata. É típico dessa experiência que ela se deixe submeter ao conceito de revolução mais do que se poderia eventualmente supor. O conceito de revolução é um produto linguístico de nossa modernidade. Desde o século XIX, tornou-se comum distinguir entre uma revolução política, uma revolução social ou uma revolução técnica e industrial. E quando a revolução francesa, a expressão revolucion ou revolution, ou em qualquer outra língua que possamos utilizar, adquiriu aquelas possibilidades semânticas flexíveis, ambivalentes e ubíquas que vimos investigando até aqui. A seguir, acompanhemos a história do conceito ao longo do tempo da grande revolução francesa, a fim de, a partir daí, deduzir algumas peculiaridades de nossa experiência moderna, reconhecendo-as assim de maneira mais precisa. 1. Em 1842, um erudito francês fez uma observação histórica de caráter bastante produtivo. Areu chamou a atenção para o fato, então esquecido, de que a revolução se referia a um retorno, uma mudança de trajetória que correspondia ao uso latino da palavra e que conduzia de volta ao ponto de partida do movimento. Uma revolução significava, então, primordialmente, de acordo com a etimologia da palavra, um movimento cíclico. Areu acrescentou ainda que, no âmbito político, esse movimento circular fora entendido como o círculo das constituições, segundo a doutrina de Aristóteles ou de Políbio e seus seguidores, mas que, desde 1789, por influência de Condorcet, não se podia mais compreendê-lo desse modo. Segundo a doutrina antiga, havia um número limitado de formas constitucionais que substituíam alternadamente umas às outras, mas que, de acordo com sua natureza, jamais poderiam ser ultrapassadas por outras formas. Trata-se dos tipos constitucionais ainda correntes entre nós e de suas formas decadentes que se seguem umas às outras de maneira quase obrigatória. Are cita Louis Lerouat como testemunha esquecida desse mundo passado. Para Lerouat, a primeira entre todas as formas de governo era a monarquia, a qual, uma vez transmudada em tirania, era dissolvida pela aristocracia. Segue-se o conhecido esquema segundo o qual a aristocracia transforma-se em oligarquia, deposta a seguir por uma democracia, a qual, por fim, degenera na forma decadente de uma oclocracia, dominação pelas massas. Nesse ponto, ninguém mais governa de fato e o caminho para a dominação por um único indivíduo encontra-se novamente livre. Inicia-se novamente o velho circo. Trata-se aqui de um modelo de revolução que, em grego, foi compreendido como Metabolê-tom-politeion ou como Anacloses-tom-politeion e que se nutria da experiência de que toda forma de convivência política é, por fim, limitada. Cada mudança conduz a uma forma de governo já conhecida sobre a qual os homens são obrigados a viver. Seria impossível romper esse círculo natural. Qualquer alteração das coisas, heron-comutatio, heron-convertio, mudança das coisas, não é capaz, em princípio, de introduzir mudanças no mundo político. A experiência histórica permaneceu constrangida aos limites das circunstâncias naturais que lhe são próprias. Assim como as estações do ano permanecem sempre as mesmas em sua alternância, também os homens, como seres políticos, permaneciam atados a transformações que não traziam nada de novo. No século XVII, o conceito de revolução assimila o sentido dessa experiência quase natural, como definiu, então, Leroy, a trajetória das formas constitucionais. Abre aspas, Esta é a revolução natural das constituições de Estado, o qual, segundo sua própria medida, transforma continuamente a vida da coletividade para finalmente voltar ao ponto de partida. O tom natural desse conceito de revolução não é casual. Ele alude diretamente ao ciclo das estrelas, segundo o qual, desde Copérnico, puderam ser contadas as idades da Terra. Em 1543, surgiu a obra pioneira de Copérnico sobre o movimento circular dos corpos celestes, sobre as revoluções dos orbes celestes, o qual, por sua vez, pôs à disposição um conceito de revolução que acabou por desembocar no vocabulário político, passando pelo campo da astrologia, então largamente difundido. Revolução foi inicialmente um conceito físico-político, segundo Rosenstock Hussein. Assim como as estrelas descreviam sua órbita de maneira independente em relação aos habitantes da Terra, ao mesmo tempo em que influenciavam, ou mesmo determinavam o comportamento dos homens, também no conceito político de revolução, encontrava-se, desde o século XVII, a mesma ambiguidade. É certo que as revoluções ocorriam acima das cabeças dos envolvidos, mas cada um deles permanecia preso às suas leis, como o Allenstein, por exemplo. Essa ambiguidade também ecoa no uso contemporâneo da linguagem, mas o que diferencia o uso anterior e o nosso é que antes havia uma consciência de um movimento de retrocesso, conforme indica a sílaba RE na palavra REVOLÚTIO. Nesse sentido, Hobbes descreveu o período de 20 anos transcorrido depois da grande revolução inglesa de 1640 a 1660. Eu vi nessa revolução um movimento circular, fecha aspas. Ele viu um movimento circular cuja trajetória iniciava-se na monarquia absoluta, passando pelo long parlamento em direção ao run parlamento. A partir daí, em direção à ditadura de Cromwell, retrocedendo, finalmente, passando por formas oligárquicas intermediárias à monarquia renovada de Charles II. Como consequência disso, um dos vitoriosos, Clarenor, que ainda culpava as estrelas pelas desordens do passado, pôde comemorar, depois do retorno dos Stuarts ao trono, a revolução como restauração, O que hoje nos parece incompreensível, tinha então uma conexão evidente. A trajetória e objetivo das rebeliões dos 20 anos foi uma restauração. Com isso, os monarquistas e os republicanos encontravam-se mais próximos do que podiam dar conta. Para ambos os lados tratava-se, terminologicamente, da restauração do velho direito, de um movimento de retorno em direção à verdadeira Constituição. A metáfora de cunho natural para a revolução política apoia-se no pressuposto de que também o tempo histórico tem sempre a mesma qualidade, é fechada em si e passível de repetição. Permanece, no entanto, como questão certamente controversa, embora secundária, sob a perspectiva do movimento circular, a questão sobre em que ponto da trajetória ascendente ou descendente de uma revolução se desejou implantar a situação constitucional já presente ou aquela a qual se aspirava. Para os sangrentos combates e as cegas paixões com as quais se conduziram as dimensões políticas do século XVI e XVII, havia expressões bastante diferentes. Assim como já na própria Idade Média, no século das terríveis lutas confessionais, as quais, repetida e simultaneamente, devastaram a França, a Holanda, a Alemanha e a Inglaterra, foi empregada uma larga escala de definições. Elas vão desde motim e sublevação, passando por insurreição, tumulto e rebelião, até divisão e guerra intestina. Burgekrieg, guerra civil e civil war foram os conceitos centrais nos quais se cristalizaram, ou, mais ainda, se fixaram legalmente. As paixões e as experiências das fanáticas guerras religiosas. Todas essas expressões, cuja lista poderia se multiplicar consideravelmente, tinham em comum o fato de que procediam de uma formação social organizada em estamentos. Ainda que se alterassem as instituições ou as formas de governo, muito raramente a organização social se deixava modificar de maneira imediata por uma guerra civil. As consequências, na maior parte das vezes, só se deixavam perceber em longo prazo. A legitimação de uma guerra civil, mesmo as de caráter confessional, residia no direito de resistência exercido por cada estamento, como, por exemplo, os Países Baixos reclamavam para si. O antigo modelo de guerra civil permaneceu, portanto, como a guerra de cidadãos que se reconheciam segundo uma hierarquia estamental, de fato, uma bela civile, ainda que as camadas mais baixas da população se tenham envolvido no movimento. Também a guerra dos camponeses alemãs constitui um análogo de caráter estamental à guerra civil, a qual somente depois de 1789 pode ser estilizada como revolução e assim recuperada para a história da filosofia. Se, na Alemanha, não chamamos guerra civil a guerra dos 30 anos, como foram denominados os eventos correspondentes nos países vizinhos, é porque o caráter jurídico dessas lutas transformou-se ao longo desses 30 anos. O que começaram como guerra civil entre os estamentos protestantes do Império e o Partido Imperial terminou com um acordo de paz entre estados territoriais quase soberanos. Dessa maneira, nossa guerra civil religiosa pode ser compreendida ex pos factum como uma guerra entre estados. Detrenhamos-nos, na época, até cerca de 1700. Ambas as expressões guerra civil e revolução não são coincidentes, mas também não se excluem mutuamente. A guerra civil remete a uma conjuntura de eventos sangrentos cuja legitimação decorria das lutas entre famílias inimigas de acordos entre estamentos ou de posições confeccionais. Havia pretensões legais mutuamente excludentes que rotulavam o respectivo inimigo de insurreto fora da lei. O Estado converteu-se no conceito contrário à guerra civil, destruindo todas aquelas pretensões de legalidade. Elevado simbolicamente durante o período barroco à condição de pessoa, o Estado impediu a existência da Bellum Intestinum ao monopolizar o direito à violência em questões internas e à guerra em questões externas. A Revolução, primeiramente uma expressão associada à natureza e de cunho transhistórico, passou a ser aplicada por meio de um processo metafórico consciente a acontecimentos a longo prazo ou a eventos políticos especialmente repentinos, comoções. Nessa medida, ele podia conter elementos de uma guerra civil. Um dicionário alemão de 1728 traduziu assim a palavra estrangeira, abre aspas, revolução, comoção ou alteração do fluxo do tempo. Revolution Regni, alteração ou modificação de rota de um império real ou de uma nação, especialmente quando este sofrem uma alteração particular em seu regime e em suas instituições políticas. Fecha aspas. No entanto, o dicionário da academia francesa em 1694 acusava o significado astronômico de revolução como o sentido próprio e original do termo. Esse pano de fundo sempre esteve presente no sentido da expressão. Ele remete a modelos já ultrapassados de lutas em torno de organizações políticas que seguiam sendo as mesmas já conhecidas. Com a repetição dos modelos constitucionais, também a revolução política pôde ser entendida como repetição. Por outro lado, desordens sociais e levantes foram entendidos como rebeliões e, por isso, reprimidos. Como disse Hannah Arendt, abre aspas, não se dispunha de uma palavra que pudesse designar uma comoção social por meio da qual a população subjugada se tornasse ela mesma a classe dos senhores. Fecha aspas. A emancipação social como processo revolucionário ainda se encontrava além da experiência. Essa situação iria alterar-se ao longo do século XVIII na época do iluminismo. Os iluministas encontravam-se em terreno conhecido no que se refere ao termo revolução, pois o conceito se tornara uma palavra da moda. Tudo aquilo que se via e se descrevia era compreendido a partir da perspectiva da transformação, da comoção. A revolução abarcava os costumes, o direito, a religião, a economia, nações, estados e continentes, enfim, entre o globo terrestre, todo o globo terrestre. Como disse Louis-Sebastien Mercier em 1772, abre aspas, tudo é revolução neste mundo. Fecha aspas. Assim, o conceito originalmente natural e, portanto, transhistórico dissemina seu significado parcial e metafórico que acaba por se tornar predominante. O movimento abandona sua base natural para adentrar a atualidade do cotidiano. Dessa forma, com o termo revolução, veio à luz o âmbito de uma história genuinamente humana. A característica politicamente notável desse novo conceito universal de movimento consistia com a sua estilização como conceito oposto à guerra civil. Os pacifistas esclarecidos consideravam as guerras civis como uma herança dos partidos religiosos fanáticos, herança abandonada à medida que crescia o grau de civilização. Em 1788, Vieland afirmava, abre aspas, a atual situação da Europa aproxima-se de uma revolução bem-fazeja, uma revolução que não será conduzida por revoltas selvagens e de guerras civis, tampouco pela nefasta associação da violência com a violência. Fecha aspas. Esse otimismo comovente, compartilhado por muitos dos contemporâneos de Vieland, nutria-se de uma experiência estrangeira que teve um efeito modelar. Trata-se da revolução gloriosa de 1688 na Inglaterra. Ali fora possível depor uma odiosa dinastia sem derramamento de sangue, substituída por uma forma de governo parlamentarista com divisão de poderes dirigida pelas classes superiores. Voltaire constata cheio de admiração que na Inglaterra ocorreram uma revolução enquanto em outros países só fora possível chegar-se a revoltas e guerras civis sangrentas e infrutíferas. A guerra civil adquire então sob diferentes pontos de vista o significado de um círculo vicioso sem sentido e fechado em si mesmo comparado ao qual a revolução mostrava-se capaz de descortinar um novo horizonte. Quanto mais progrediu o iluminismo mais a guerra civil parecia tornar-se pálida reminiscência histórica. A enciclopedia registrava a guerra sob oito diferentes verbetes dentre os quais não se encontrava o conceito de guerra civil. As guerras civis não pareciam mais ser possíveis. De forma proporcional o conceito de revolução foi despojado de sua dureza política o que permitiu que confluíssem para ele todas as esperanças utópicas que explicam o entusiasmo dos anos que se seguiram a 1789. Esperava-se poder colher como na Inglaterra os frutos de uma revolução sem ter que se expor ao terror de uma guerra civil. Se fosse necessário derramar sangue então o exemplo do movimento da independência norte-americana parecia garantir uma saída feliz. É certo que não faltaram prognósticos e advertências que profetizavam o horror de uma guerra civil por trás da máscara de uma fulgurante revolução. Leibniz foi o primeiro a apontar com estarrecedora clareza o caráter da Revolución General que então se avizinhava na Europa. Diderot legou-nos a previsão mais precisa que descrevia o futuro Napoleão como um produto dialético do cruzamento entre o temor e a liberdade enquanto Rousseau profetizou o século seguinte. Aproximamos-nos escreveu em 1762 do estado de crise e do século das revoluções. Seria impossível prever as revoluções uma a uma assim como seria impossível adiantar-mo-nos a elas. É certo que as monarquias na Europa serão varridas mas o que virá então ninguém sabe. Da mesma maneira Diderot perguntava abre aspas quais serão as consequências da revolução que se aproxima não se sabe fecha aspas. Com tais questões propostas pelas cabeças mais sagazes do iluminismo e que hoje não somos mais capazes de responder inaugura-se um novo horizonte de expectativa. A revolução com certeza não mais conduz de volta a situações anteriores. A partir de 1789 ela conduz a um futuro a tal ponto desconhecido que conhecê-lo e dominá-lo tornou-se uma contínua tarefa da política. Abre aspas a palavra revolução perdeu seu sentido original fecha aspas constatou Hareou em retrospectiva. Dois que características definem o campo semântico do termo revolução depois de 1789? Buscamos características comuns que nos chegam pelos testemunhos dos contemporâneos desde o início de nossa modernidade. Em primeiro lugar deve-se registrar como inédito o fato de que a revolução transformou-se a partir de 1789 em um coletivo singular como já se antecipava em Mercier. Tudo neste mundo é revolução. Assim como o conceito alemão Geschicht que abriga como história em si Geschicht Schicht as possibilidades de todas as histórias singulares a revolução cristaliza-se em um coletivo singular que parece concentrar em si as trajetórias de todas as revoluções particulares. É assim que a revolução torna-se um conceito meta-histórico separando-se completamente de sua origem natural e passando a ter por objetivo ordenar historicamente as experiências de convulsão social. Em outras palavras o conceito adquire um sentido transcendental tornando-se um princípio regulador tanto para o conhecimento quanto para a ação de todos os homens envolvidos na revolução. O processo revolucionário e a consciência da revolução despertada por esse mesmo processo e sobre ele retroagindo tornam-se desde então inseparáveis. Todas as características posteriores do conceito moderno de revolução sustentam-se a partir desse background meta-histórico. É preciso mencionar em segundo lugar pois é impossível ignorá-la a experiência de aceleração do tempo. Quando Robespierre conclamou seus concidadãos a apressar a revolução para trazer a liberdade à força pode-se enxergar por trás disso um processo inconsciente de secularização das expectativas apocalípticas de salvação. De Lactâncio a Lutero e Bengel a abreviação do tempo era considerada principalmente como sinal da destruição que se avizinhava do tempo histórico. Mas os tempos das eras históricas vêm se modificando de fato desde sempre. Hoje a aceleração faz parte da nossa experiência cotidiana graças à explosão demográfica e à capacidade técnica assim como em consequência das alterações de regime político hoje mais frequentes. O horizonte natural da história foi abandonado ao mesmo tempo em que a experiência de aceleração descortinou novas perspectivas que impregnaram o conceito de revolução. Exemplo disso é o paralelo entre as novas e as antigas revoluções traçada em 1794 por Chateaubriand a fim de deduzir a partir da experiência passada a perspectiva do futuro. Mas logo ele foi obrigado a reconhecer que a revolução francesa tinha ultrapassado qualquer evento passível de comparação. Dessa forma, Chateaubriand reeditou 30 anos depois seu ensaio então ultrapassado agora acrescentando de novas observações nas quais ele ousava fazer prognósticos constitucionais de caráter progressista que dessa vez não mais se nutriam a partir dos paralelos entre futuro e passado isto é da capacidade de repetição de antigas revoluções. Em terceiro lugar deve-se reconhecer que todos os prognósticos lançados a partir de 1789 caracterizam-se pelo fato de que contém um coeficiente dinâmico ao qual se atribui um caráter revolucionário seja qual for sua origem. Também o Estado submete-se ao preceito da revolução e a partir daí pode-se compreender melhor porque no processo de tradução do francês para o alemão do dicionário da academia francesa na Berlim do iluminismo por volta de 1800 o neologismo contra-revolutionnaire foi traduzido por inimigo do Estado Statsfant Aquele que respeita o Estado deve ser revolucionário Eis aí antecipada a posição dos hegelianos de esquerda A questão não era saber se o Estado fundado em estamentos poderia favorecer ou impedir a revolução A alternativa era bem outra A transformação do Estado estamental seja por vias pacíficas ou violentas como já se havia manifestado estruem-se e cante revolução a partir de cima ou a partir de baixo No que se refere a disseminação dessa tendência revolucionária pode-se afirmar que a partir de então também o conceito de reforma passa a convergir eventualmente com o de revolução convergência exaustivamente utilizada na polêmica política cujo núcleo objetivo no entanto encontrava-se contido em um impulso generalizado para o planejamento do futuro das sociedades Em quarto lugar por meio desse contínuo adiamento das perspectivas futuras alterou-se também a perspectiva em direção ao passado Abriu-se um novo espaço de experiência cujos pontos de fuga remetiam a diferentes fases da revolução de 1789 Conforme o interesse e a posição de cada observador era possível identificar-se com uma determinada etapa da revolução a fim de a partir desse ponto de vista tirar conclusões aplicáveis ao futuro A revolução desde então transformou-se para todos em um conceito perspectivista dentro da história da filosofia que apontava para uma direção irreversível É possível que houvesse ainda discussão sobre um antes e um depois sobre retardamento ou aceleração mas a direção do movimento parecia definitivamente determinada A revolução é manca ironizava Rivaró A direita marcha sempre para o lado esquerdo mas a esquerda nunca marcha para o lado direito Dessa forma caracterizou-se um movimento pelo qual todos os acontecimentos políticos puderam passar por uma espécie de distanciamento ou estranhamento do ponto de vista da história da filosofia Mas sobre a dinâmica dessas transformações transpostas do plano espacial para o temporal subjaz uma experiência impossível de ser negada da mesma forma que os prognósticos as perspectivas histórico-filosóficas implicam uma tendência irreversível capaz de abarcar todas as situações de uma única vez a partir daí pode-se concluir que a contaminação entre os significados dos termos evolução e revolução que passou a ocorrer já desde o século XIX não se trata apenas de uma negligência linguística ou de uma adequação política o intercâmbio alternado entre os dois conceitos refere-se a deslocamentos estruturais no complexo social como um todo os quais por sua vez só poderiam ter provocado respostas distintas no plano político em seu emprego antistético evolução e revolução são conceitos partidários já o seu uso semanticamente análogo refere-se a um processo geral de emancipação capaz de se disseminar movido pela industrialização em quinto lugar o conceito moderno de revolução distingue-se ainda pelo trajeto ou seja a passagem da revolução política à revolução social é claro que todas as desordens políticas contém momentos de desordem social é inédita no entanto a ideia de que o objetivo de uma revolução política seja a emancipação de todos os homens e a transformação da estrutura social em 1794 Weyland registrou cuidadosamente o novo termo mas ainda como palavra estrangeira seria intenção dos jacobinos abre aspas fazer da revolução francesa uma revolução social isto é uma inversão wankerhang dos estados ora estabelecidos fecha aspas a imprecisão linguística que ainda predominava não fora capaz de ocultar o registro do fato em si uma vez que a declaração dos direitos humanos inaugurara um campo de expectativa social todos os programas lançados em nome da liberdade e ou da igualdade pressionavam por uma realização subsequente babelhoff foi o primeiro a predizer a sua maneira de iluminista rústico que a revolução francesa não chegaria ao fim antes que a exploração do homem e o trabalho escravo fossem abolidos com isso estabeleceu-se um objetivo o qual em consequência do trabalho industrial tornou-se um desafio cada vez mais exigente a partir da revolução de 1830 acumularam-se as fórmulas pensemos em Lorenz von Stein Radovitz ou Tocqueville que levaram adiante a tendência de transformar a revolução política em revolução social ao cunhar uma forma dualista abre aspas toda revolução desfaz a velha sociedade nesse sentido ela é social toda revolução derruba o velho poder nesse sentido ela é política fecha aspas o jovem Marx formulava também o princípio universal cuja concepção se tornara possível desde 1789 pouco tempo depois em 1832 Heine diferenciava enfaticamente os coeficientes temporais de ambos os conceitos de revolução abre aspas o escritor que quer levar a bom termo a revolução social pode se necessário adiantar-se 100 anos em relação ao próprio tempo ao contrário o tribuno que pretende fazer uma revolução política não pode afastar-se muito das massas fecha aspas isto é do presente vivo e imediato o grau de coincidência e interdependência entre as revoluções políticas e as revoluções sociais é uma das questões fundamentais da história moderna a emancipação das antigas colônias praticamente terminada do ponto de vista político não escapa a pressão de continuar como um processo social para que assim seja possível recuperar a liberdade política com isso chegamos ao nosso sexto ponto o qual resulta diretamente da passagem de uma revolução política a uma revolução social se tomarmos ao pé da letra as declarações das revoluções americana francesa ou russa então não restará dúvida quanto ao fato de que suas realizações deveriam beneficiar toda a humanidade em outras palavras todas as variações modernas do termo revolução pretenderam do ponto de vista geográfico uma revolução universal e do ponto de vista temporal uma revolução permanente até que seus objetivos fossem cumpridos hoje já podemos acrescentar a revolução chinesa a essa lista por distinta que tenha sido a realização de trás programas a continuidade permanece como seu denominador comum no plano conceitual Robespierre já declarava de forma patética abre aspas a metade da revolução do mundo já foi feita a outra metade deve realizar-se fecha aspas Robespierre acrescentou ainda a metáfora natural segundo a qual a razão do homem é semelhante ao globo que ele habita metade da esfera encontra-se ainda mergulhada nas trevas ao passo que a outra rebrilha a luz com isso Robespierre contradiz a si próprio ao recorrer às velhas esgotadas comparações com a natureza de toda maneira uma das metades da terra permanecerá sempre na escuridão ainda que alternadamente o conceito de revolução universal impôs-se da mesma forma ainda que os políticos posteriores a Napoleão tenham tido por objetivo terminar a revolução a partir da criação das diferentes internacionais o conceito de revolução universal passou a fazer parte dos programas de ação política imediata se toda a terra deve ser revolucionada conclui-se necessariamente que a revolução deve perdurar até que esse objetivo seja atingido desde a queda de Napoleão firmou-se a suposição de que a revolução não terminara de maneira alguma com a restauração como acontecera anteriormente mas entrar em uma nova fase abre aspas Napoleão nada mais é fecha aspas escreveu o conselheiro de estado prussiano coppe abre aspas e nunca foi outra coisa a não ser a revolução personificada em um de seus estágios depois de sua queda pode ter terminado um desses estágios da revolução mas de forma alguma a própria revolução fecha aspas nessa formulação de coppe já está claro que o moderno coletivo singular a revolução compreende e refere-se a sua própria duração a história do futuro será a história da revolução logo depois da revolução de julho de 1830 emerge a expressão revolução em estado permanente Proudhon utilizou-se dela com objetivos social revolucionários da mesma forma que Marx se valeu dela em 1850 Marx deduz dialeticamente a partir da derrota da revolução de 1848 a futura vitória de abre aspas um partido realmente revolucionário o que foi a pique nessa derrota não foi a revolução mas sim os tradicionais acessórios pré-revolucionários fecha aspas a despeito da decepção disseminada pela análise de Marx à época a revolução permanente que sobrevivera à revolução de fato de 1848 1850 teve um papel relevante como categoria histórico filosófica ela serviu à formação da consciência do proletariado Marx também recorreu então ao velho significado de revolução como repetição a cujos efeitos prolongados ele não pôde escapar inteiramente a criação de uma contra-revolução poderosa e fechada em si mesma deveria clarear as frentes de batalha de forma que o inimigo de classe pudesse ser abatido já no próximo assalto que estava em preparação mas o que era novo em Marx é que para ele a repetição 1830 1848 das revoluções que efetivamente ocorreram só poderia ser entendida como caricatura da grande revolução francesa em sua perspectiva era preciso realizar a revolução na consciência de modo a expurgar o passado Marx tentou disseminar um processo de aprendizado o qual deveria instaurar por meio da aquisição de uma nova linguagem revolucionária a revolução do futuro em sua singularidade abre aspas as revoluções do passado precisavam relembrar a história universal para que pudessem enganar-se sobre a natureza de seu próprio conteúdo a revolução do século 19 deve permitir que os mortos se enterrem em seus mortos para que possa alcançar seu próprio conteúdo fecha aspas a revolução social tinha de se que se desfazer do passado criando seu conteúdo a partir do futuro o socialismo seria abre aspas a declaração de permanência da revolução fecha aspas tal declaração contém a antecipação do futuro tanto no nível da vontade quanto no da consciência assim como a premissa tácita de que essa revolução jamais se recolherá dessa forma Marx vai além de Kant o qual já em 1798 a partir do fracasso da primeira tentativa deduziu a futura vitória abre aspas da revolução ou da reforma fecha aspas ou abre aspas aprendizado pela experiência reiterada fecha aspas fará sentir cedo ou tarde seus efeitos duradouros Marx Marx que diagnosticou o processo de transformação como revolução social e industrial encontrou a fórmula mais precisa para caracterizar sua singularidade e seu aspecto de futuridade entretanto é preciso ressaltar que para ele essa revolução tornou-se um agente personificado da história que deixa o mundo empírico sempre para trás já que o comunismo não se realiza completamente sob esse paradoxo da utopia que se vê continuamente obrigada a se reproduzir oculta-se outro fenômeno que denominamos o sétimo se por um lado a revolução foi até aqui descrita como uma categoria meta histórica que ajudou a determinar os sucessos industriais e sociais como um processo de aceleração por outro lado essa mesma intervenção mostra-se como uma reivindicação consciente de dominação por parte daqueles que viram iniciados nas leis de progressividade de uma revolução entendida como tal emerge então o termo revolucionamento e o verbo dele derivado revolucionar já desde 1789 junta-se ao nosso campo semântico mais um dos inúmeros neologismos o substantivo revolucionário é um conceito obrigatório para o ativismo antes impensável mas que faz prever imediatamente o tipo de revolucionário profissional tal como conhecemos ao longo do século XIX e depois particularmente construído por Lênin necessariamente associada a essa ideia está também a concepção outrora da mesma forma impensável de que os homens podem fazer revoluções a factibilidade da revolução traz à luz o aspecto interior daquela revolução cujas futuras leis os revolucionários pensavam conhecer é de condorcer a explicação sobre como se deveria produzir e dirigir uma revolução em nome da liberdade abre aspas uma lei revolucionária é uma lei que tem como objetivo manter esta revolução e acelerá-la ou regular seu andamento fecha aspas as estruturas transpessoais da revolução assim como sua capacidade de estar disponível que decorre do reconhecimento da existência dessas mesmas estruturas parecem provocar-se mutuamente em 1798 o jovem Schlegel detectou com grande acuidade o motivo que possibilitou a Napoleão ter um papel saliente na revolução é porque disse Schlegel abre aspas ele é capaz de criar levar adiante e aniquilar revoluções por si mesmo fecha aspas foram assim definida prognosticamente passando por alto do rigor histórico uma característica do revolucionário profissional moderno ele é capaz de levar adiante revoluções para se aplicar o termo usado por um póstero weightling a relação entre perspectivas filosófico-históricas de caráter geral e o engajamento revolucionário particular torna possível compreender porque de modo cada vez mais frequente o planejado começo de uma revolução no sentido concreto de um levante tem sido com frequência discutido e anunciado sem que por causa disso efetivamente se interrompa a sucessão dos acontecimentos assim foi na França em agosto de 1792 em Palermo em 1848 e em São Petersburgo em outubro de 1917 por trás dessa combinação que uma revolução em curso realiza e deve realizar encontra-se o critério que destacamos em último lugar a legitimidade da revolução em 1848 está acunhou a expressão revolução absoluta a fim de mostrar que o movimento revolucionário encontrava em si mesmo a legitimação para as suas ações com isso a legitimação histórica do direito a partir do passado foi transposta para uma justificação permanente com base na filosofia da história ao passo que a legitimidade da restauração permanecia atada a noção de tradição a legitimidade revolucionária tornava-se um coeficiente dinâmico que direcionava a história a partir de determinadas perspectivas do futuro Rank afirmava ainda em 1841 que abre aspas a desgraça da revolução é que ela não é ao mesmo tempo legítima fecha aspas já Metternich reconheceu nesse estado de coisas de maneira mais precisa quando observa em tom sarcástico que os próprios legitimistas tornaram legítima a revolução o conceito de uma revolução legítima tornou-se necessariamente um conceito partidário no campo da filosofia da história uma vez que sua pretensão à generalidade alimenta-se de seus antônimos a reação e a contra-revolução se em princípio até mesmo os que opunham a revolução a reivindicavam ela uma vez legitimada reproduziu continuamente seus inimigos de modo a perpetuar-se com isso fica claro também o quanto o conceito de revolução retoma para si desde 1789 a lógica da guerra civil a luta uma vez decidida com todos os meios disponíveis legais ou ilegais passa a pertencer segundo a ótica do revolucionário profissional moderno ao decurso planejado da revolução assim ele pode servir-se de todos os meios pois acredita que a revolução é legítima o resseguro histórico filosófico mantém-se assim elástico e flexível na mesma medida em que a revolução como constante meta histórica é capaz de manter um título permanente de legitimidade dessa forma altera-se também o papel atribuído pela filosofia da história à guerra civil se o leninismo declarou e defendeu a guerra civil como a única forma possível de guerra principalmente com o objetivo de acabar com todas as outras guerras então não são somente o estado concreto e sua constituição social o campo de ação e o objetivo da guerra civil trata-se sim predominantemente da extinção de toda e qualquer forma de dominação essa é no entanto uma meta histórica global a ser realizada apenas como uma aproximação infinita e progressiva nunca completamente alcançada quais são as relações entre essa legitimidade hipostasiada da guerra civil e a legitimidade de fundo da revolução universal permanente desde o final da segunda guerra mundial o globo terrestre conheceu uma espécie de avalanche de guerras civis que parece consumir a terra abrindo seu caminho por entre as grandes potências da Grécia a Coreia passando pelo Vietnã da Hungria a Argélia e ao Congo do Oriente Médio a Cuba e novamente em direção ao Vietnã estendem-se as guerras civis sem dúvida geograficamente limitadas no entanto desmedidas no horror que provoca devemos nos perguntar se essas inúmeras guerras civis regionalmente limitadas mas disseminadas por sobre a superfície do globo não teriam já há muito tempo esgotado e substituído o conceito de uma revolução legítima e permanente não teria a revolução universal esmaecido tornando-se uma fórmula oca que pode ser pragmaticamente usada e abusada pelos mais diferentes programas dos mais diferentes grupos nacionais o contra conceito filológico das guerras civis do passado era o Estado e a doutrina tradicional da razão de Estado considerava as guerras nacionais como um recurso para evitar as guerras civis a guerra servia de acordo com essa teoria ao alívio social tendo sido frequentemente decidida segundo um ponto de vista centro-europeu no espaço de defesa do além-mar juntamente com o imperialismo europeu esse período passa a fazer parte do passado desde que a superfície geograficamente infinita do nosso globo terrestre encolheu tornando-se um espaço de ação finito e interdependente todas as guerras transformaram-se em guerras civis nessa situação torna-se cada vez mais incerto qual será o campo a ser preenchido pelos processos revolucionários sociais industriais e emancipatórios a revolução universal está submetida graças às guerras civis que parecem querer completá-la a constrangimentos de ação política não contidos em seu programa histórico filosófico exemplo disso é a encruzilhada nuclear desde 1945 vivemos entre guerras civis latentes ou declaradas cujo horror pode ser ultrapassado por uma guerra atômica por exemplo como se as guerras civis ao redor do globo ao contrário de seu sentido tradicional fossem o último recurso capaz de nos preservar da destruição total se essa inversão infernal tornou-se de fato a lei tácita da política mundial então é preciso propor mais uma questão que legitimidade é essa pretendida pela guerra civil que se nutre tanto da permanência da revolução como do horror diante de uma catástrofe de proporções globais mas a tarefa de elucidar a relação oscilante entre essas duas posições foge ao escopo de uma história dos conceitos queremos aqui nos preservar de uma aceitação sumária ou de uma interpretação equivocada como realidade histórica efetiva de todas as definições que apresentamos até aqui no entanto a história dos conceitos mesmo quando ideologicamente comprometida nos lembra que a relação entre as palavras e seu uso é mais importante para a política do que qualquer outra arma tradução de Vilma Patrícia Mas revisão de Marcos Valério Mourad 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 A CIDADE NO BRASIL